Micareta de Feira de Santana 2015, uma festa multicultural. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da melhor micareta do Brasil. Rede Baiana de Rádio na Micareta de Feira. Oferecimento, Governo do Estado, Bahia, Terra Mãe do Brasil, Kaiser, Cerveja Bem Cervejada e Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Acesse vina a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL